Em Rosário, somos afortunados por várias coisas e uma delas é a grande quantidade de boas confeitarias e panificadores. E hoje, apresento-lhes La Gondola, localizada no piso térreo do Shopping del Siglo. Tudo o que eles fazem é perfeito, seja doce ou salgado, é indistinto. A especialidade da casa são os croissants recheados, chocolate, framboesa e é óbvio que não pode faltar na mesa do argentino, de doce de leite. Acompanhado de um rico café, é a combinação perfeita. Você pode encontrar aqui todos os dias da semana, pães de massa madre, donuts, bolinhos, sanduíches, saladas e muitas outras delícias. O atendimento é super agradável e os preços bem acessíveis. Você já conhece? Eu vou te dar uma boa 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 boa